E no vídeo de hoje Tropinha eu vou citar pra vocês alguns motivos que estão fazendo o pessoal ficar desanimado com Free Fire Isso mesmo Tropinha, muitos jogadores aí atualmente não estão jogando mais o jogo, muitos influenciadores né, desistiram do jogo Então nesse vídeo aqui Tropa eu vou citar pra vocês alguns motivos que fizeram o pessoal aí desistir e alguns estão desanimados atualmente né, com Free Fire Eu mesmo Tropinha estou um pouco desanimado tá certo, mas vou citar pra vocês aqui alguns motivos que estão fazendo né, com que o pessoal fique aí desmotivado pra jogar o nosso jogo Então galera, como vocês sabem, toda atualização do Free Fire né, a Garena implementa aí skins, personagem né, então agora Tropa, celular, fraquinho, não consegue mais rodar o jogo, fica travando, fica largando tá certo Eu mesmo Tropa, quando gravo vídeo pra vocês aqui no meu celular, tá bom, eu mesmo tem hora que eu fico morrendo de raiva porque meu celular fica travando muito tá certo Fica largando muito também, as vezes nem consigo fazer vídeo pra vocês tá certo, e é porque meu celular Tropinha é mediano, dá pra jogar o Free Fire de boas, mas tem hora né, que fica travando e largando tá bom Tropinha Então isso faz com que o pessoal fique aí desanimado né, porque não era pra acontecer isso, tá bom Tropinha, praticamente meu celular só serve pra fazer vídeo pra vocês, pra jogar Mas a cada atualização o jogo aí fica meio diferente Tropinha, não sei dizer pra vocês, o ping fica muito alto, não sei se isso acontece com vocês, então comenta aqui galera que eu quero saber, tá certo Outra coisa Tropinha, é a questão dos personagens muito apelão que tem no jogo, no início né, quando a Garena trouxe o Cristiano Ronaldo, o pessoal começou a vazar do Free Fire a partir daí Além dos personagens apelões que a Garena traz, tem a questão das armas né Tropa, muito apelonas, como por exemplo né Tropinha, a Double Vector né, no início o pessoal é que vazaram mesmo do Free Fire quando essa arma chegou Então o pessoal começou a vazar daí também, a questão também da 12 nova que praticamente no início era 2 tiros e você já morria, então o pessoal começou a desistir a partir daí também Tá bom galera, a questão da Barret né Tropa, enfim, outra coisa Tropinha que atualmente o pessoal está desanimado é que seus amigos né, que você tinha e sempre jogava junto Hoje não joga mais né, então vocês acabam aí jogando sozinho né, e isso faz com que você fique desanimado, eu mesmo Tropinha não jogo mais com nenhum amigo Joga apenas com aleatórios né Tropa, então felizmente o pessoal começa a ficar desanimado a partir daí, quando não tem nenhum amigo pra chamar E aquele amigo que você jogava né, não é o mesmo ou não joga mais, vocês né, não joga mais junto, não tem aquela line que vocês sempre jogavam no X-Train ou até mesmo nas ranqueadas Hoje mesmo né Tropinha, a patente de mestre não significa nada, tá certo, então o pessoal fica muito desanimado com isso né Tropinha Infelizmente o pessoal né, não joga mais o Free Fire como antigamente né, para pegar o mestre, tá certo Tropinha, hoje o Free Fire é mais para passar tempo, tá bom Muitos jogadores de Free Fire só entram aí algumas vezes durante o dia, antigamente entrava no Free Fire e demorava muito tempo Virava a noite jogando né, enfim, então pra mim Tropinha, o que fez né, e está fazendo o pessoal ficar desanimado É a questão né, que você não joga mais com seus colegas, seus amigos não treinam mais, muitos de estiro, tá certo, do jogo Então como você joga sozinho, não tem uma line, não tem uma amiga aí que sempre joga junto, você acaba ficando desanimado E o que deixa Tropa desanimado também é a questão dos conteúdos que estão muito escassos, tá certo Tropinha Tento fazer o máximo aí de conteúdo novo para vocês, mas eu vejo que o pessoal sempre estão fazendo a mesma coisa né, então eu tento fazer conteúdos novos Mas é difícil Tropinha, o tipo Free Fire saturou muito né, na questão aí de conteúdo, tá bom Mas o Free Fire Tropa, eu gosto do jogo galera, eu gosto do jogo, gosto de fazer vídeo para vocês Não desisti ainda do Free Fire porque eu gosto do jogo, sempre estou jogando aí E gosto de trazer conteúdo para vocês relacionado aí com Free Fire Por isso que eu não desisti Tropinha ainda, tá certo, porque eu amo esse jogo, gosto de trazer conteúdo para vocês dele E tem também uma meta, um objetivo aqui com ele, que é atingir Tropinha os 100 mil inscritos E dedicar a placa dos 100 mil inscritos à minha mãe, tá bom, então é uma coisa que eu coloquei já Então eu não posso aí desistir porque eu gosto do jogo e quero né, fazer isso pela minha mãe Que infelizmente né, veio a falecer esse ano e é uma dor inesquecível que eu estou passando Mas é isso né Tropinha, esses aqui são alguns motivos que fizeram e estão fazendo o pessoal ficar desanimado aí com o nosso jogo Tá bom galera, então espero aí que vocês comentem o que vocês estão achando Qual é para você o motivo né, que estão fazendo o pessoal a desistir do jogo Comenta aqui, pois eu quero saber a opinião de vocês Tá bom galera, então se você é novato aqui no canal, se inscreva, ative o sininho Para acompanhar as novidades que eu solto aqui de Free Fire E vocês né, possam sempre estar me ajudando a conseguir realizar esse sonho E também galera, comenta aqui alguma sugestão de vídeo O que eu devo fazer, enfim A única vez Tropinha que tem motivo né, pra mim trazer conteúdo bacana pra vocês É quando o jogo atualiza, aí tem muitas novidades Então quando passa a atualização, aí fica os assuntos muito repetitivos Mas infelizmente Tropinha, eu não posso desistir né, eu gosto de trazer conteúdo pra vocês E o que der pra mim trazer, eu vou trazer Tá bom galera, então espera aí que vocês me entendam E comente como já falei, o que vocês estão achando aí do Free Fire atualmente Beleza? Então tamo junto, é nóis E tchau tchau rapaziada